A desigualdade social é uma ferida aberta que impacta diretamente a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Enquanto os mais vulneráveis sofrem, as elites globais continuam a acumular riquezas sem que mudanças reais ocorram. A busca insensante por status, a indiferença das grandes corporações e o fracasso político em países como Angola e Moçambique, nos traz a necessidade de uma análise mais humana e crítica sobre o que realmente está acontecendo. A desigualdade entre ricos e pobres está se aprofundando e essa polarização cria um ciclo vicioso, onde a exceção econômica se torna algo inalcançável para grandes partes da população. Redes sociais como Instagram e TikTok desempenham um papel enorme nesse processo. Jovens em todo o mundo buscam aprovação por meio de curtidas, seguidores e status, criando uma cultura onde o sucesso material se torna sinônimo de valor pessoal. Entretanto, esse sucesso muitas vezes está fora do alcance da maioria. Enquanto alguns poucos conseguem monetizar suas presenças digitais ou encontrar formas criativas de empreender, a realidade para muitos é uma luta constante em empregos precarizados como a Team Economic, motorista de aplicativos, entregadores, freelancers, que oferecem pouca segurança ou nenhum benefício. Enquanto isso, as grandes corporações que poderiam gerar melhores condições de trabalho priorizam lucro sobre o bem-estar de seus funcionários. As grandes corporações e organizações internacionais se mostram muitas vezes cúmplices na manutenção dessa desigualdade. Empresas gigantes como a Google, Facebook e Amazon lucram de forma exponencial enquanto oferecem salários baixos e condições precárias para muitos de seus trabalhadores. Mesmo assim, essas companhias continuam a ser beneficiadas por políticas que lhes permitam pagar poucos impostos ou explorar paraísos fiscais, sem que isso reverta em melhorias para a sociedade como um todo. Por outro lado, instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial também desempenham um papel controverso ao empurrarem políticas de autoridades em países endividados, o que acaba por prejudicar o acesso a serviços públicos essenciais. Em vez de promoverem o desenvolvimento inclusivo, essas políticas muitas vezes resultam em cortes em áreas como saúde, educação e programas sociais, aprofundando ainda mais a exclusão dos mais pobres. Os exemplos de Angola e Moçambique ilustram perfeitamente a indiferença dos sistemas políticos em relação às necessidades da população, especialmente em períodos eleitorais. Angola Angola nas eleições de 2022 prometeu uma mudança que nunca chegou. O país, apesar de ser rico em recursos como petróleo e diamantes, continua a ver sua riqueza concentrada nas mãos de uma pequena elite. Durante o processo eleitoral, o governo de João Lourenço, do MPLA, fez inúmeras promessas de desenvolvimento, combate à corrupção e melhoria nas condições de vida. Contudo, o que se viu após as eleições foi a manutenção dos status quo, com a elite continuando a acumular riqueza enquanto a maioria da população vive na pobreza. A juventude angolana em especial sente-se traída, já que o desemprego e a falta de oportunidades continuam a ser uma realidade esmagadora. Além disso, o governo enfrentou acusações de manipulação e fraude eleitoral. A posição e parte da sociedade civil questionaram a legitimidade do resultado, o que gerou protestos e uma crescente desilusão com a política. A repressão, as manifestações e o controle do discurso público mostram que a democracia angolana ainda está longe de ser plenamente funcional. Agora, Moçambique, que recentemente realizou suas eleições em 2024, está passando por um momento crítico, com manifestações e confusões pós-eleitorais. A Frente da Libertação de Moçambique, Frelimo, mais uma vez saiu vitoriosa, mas a população está dividida e o sentimento de injustiça e corrupção está em alta. Muitos moçambicanos acreditam que as eleições foram manipuladas para garantir a continuidade do partido no poder. Desde o fim, das eleições, o país tem vivido uma onda de protesto, com manifestações acusando o governo de fraude eleitoral e má gestão dos recursos do país. A economia de Moçambique, embora tenha potencial por conta das riquezas naturais, como o gás natural continua estagnada para a maioria da população. Assim como em Angola, a elite política e empresarial se beneficia da exploração desses recursos, enquanto o povo enfrenta uma luta constante para sobreviver. Durante o processo eleitoral, as promessas de melhora se multiplicaram, mas assim que as urnas foram fechadas, a realidade voltou a se impor. A repressão, as manifestações, as tensões políticas e o clima de insegurança só evidenciam o abismo entre as promessas de campanha e a realidade pós-eleitoral. Esses dois países, cada um à sua maneira, são exemplos claros de como a falta de compromisso com as necessidades da população perpetua a desigualdade. A diferença do governo, a corrupção desenfreada e a repreensão de vozes críticas são sintomas de um sistema que precisa de reformas profundas para oferecer uma vida digna aos seus cidadãos. A desigualdade social não é apenas uma questão de números ou estatística. Ela afeta vidas reais, gerações inteiras, que crescem sem oportunidades e sem esperanças de um futuro melhor. A polarização das políticas sociais, o desespero das grandes corporações e organizações internacionais e a falta de comprometimento político, especialmente em países como Angola e Moçambique, são evidências de que precisamos de uma mudança radical no nosso modo de pensar e agir. Enquanto a elite continuar a priorizar seus próprios interesses, a população continuará a sofrer. O que precisamos é de políticas inclusivas e sustentáveis que coloquem as pessoas no centro das decisões. Só assim poderemos construir um futuro mais justo e igualitário para todos. A questão que fica é, por quanto tempo mais a desigualdade será ignorada antes que vejamos mudanças reais?